Acabei mudando a minha passagem Era pra eu estar no jogo lá do Real Madrid PSG Pintou aí um monte de reunião importante Essa semana e eu tive Que trocar a passagem Aí decidi ficar Mas essa semana e os primeiros dias Da próxima também A outra semana vai ter uma reunião muito importante Que a XP e a Álvares Machal vão apresentar Junto da Liga O projeto da próxima Liga A discussão atual agora Dos clubes brasileiros Pra formação de uma Liga Já temos o apoio da CBF E a gente está discutindo A melhor proposta Vai ser bem bacana E aí por isso eu fiquei Mais esses dias Essa reunião vai ser na terça-feira que vem E bacana Depois eu conto mais um pouquinho aqui pra vocês Acho que é um projeto que os clubes Estão se unindo pra melhorar O futebol brasileiro E bom, vai ser bem bacana Na sexta-feira eu vou contar um pouquinho mais Sobre a formação da Liga E os projetos que estão na mesa Acho que é bacana A gente discutir isso aqui publicamente também Acho que é inevitável E já era Tá passando da hora da gente Formar a Liga brasileira e Melhorar o futebol brasileiro, né? Buscar um next level Ronaldo, brilha muito no Corinthians Salve aos corintianos Tamo junto demais Essa do brilha muito no Corinthians foi Foi essa época aí, foi braba Não, e pior foi quando começou Que eu não entendia Usina falando do meu nome Ronaldo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau